Fala pessoal, beleza? Somos o canal Hub Tecnologia e Negócios, trazendo pra vocês mais um vídeo. Neste vídeo eu vou explicar, principalmente pros aí mais novos, que estão querendo comprar notebook, peças de informática, e que estão caras e pedem pro pai, ou tem aquele irmão mais velho que falava, pô, mas antes era mais barato, e vocês querem entender toda essa oscilação, e pra você que é mais velho, e até relembrar um pouquinho o quanto que a gente pagava, não muito longe, 5 anos atrás, um notebook bom, e o que você tá pagando agora? Pessoal, tem um vídeo parecido com esse na turma de TI, nosso outro canal, só que lá eu fiz uma abordagem muito em cima do notebook, aqui eu vou fazer mais rápido no conceito histórico, e vou trazer o conteúdo comparando o notebook que eu comprei, com o que tá hoje na época, mil reais mais caro. Se esse vídeo vai te ajudar, e eu sei que vai, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário, porque gente, esse canal precisa crescer, eu preciso da ajuda de vocês, e estou trazendo conteúdo que vale a pena vocês verem. Galera, hoje em dia, você vai ouvir falar assim, ah, mas os notebooks hoje são mais caros, porque eles são melhores. Cara, isso é muito controverso, porque se você pegar um i5 de décima geração e i5 de quinta geração, às vezes quando você vai fazer os testes de benchmark, de benchmarks, você nem encontra tanta diferença assim, de performance, mas beleza, tem que ver várias características, entre elas núcleos, etc e tal. Mas vamos partir de equivalentes, a tecnologia evolui, então o que há 5 anos atrás era considerado médio, o médio hoje é outro, mas vamos entender por quê. Pessoal, vamos no Kabum ver os principais valores de notebook aqui, como vocês podem ver, o mais barato é 1.339 à vista e vai evoluindo. Aqui, eu não vou dar uma pincelada, eu vou dar uma pincelada, que eu já vou chegar direto ao ponto. Todos os notebooks dessa linha mais barata, eles têm ali Dual Core, Intel Celeron, e todos trabalham com memórias de SSD, maravilhoso, só que pequenas, memórias de celular, 32 ou 64 GB. Nem venho falar que hoje você faz tudo na nuvem, porque depende muito. Se você é o cara que o notebook é o teu único computador da casa, vai ser o computador que tu quer baixar vídeo, baixar música, deixar as coisas gravadas, ter foto. Você acha que com o Windows 10, ocupando bastante espaço no teu computador, uma memória de 32 ou 64 GB é suficiente? Não é, gente, pelo amor de Deus, não é. Tem que ser um Google Chrome OS mesmo, se você quiser o Windows 10, a coisa já muda de figura, tá? Coisa, ó, Windows 10 Home, aqui tem que ter 128 GB, só que é o Positivo. Positivo já, quem é da minha época sabe que o Positivo já foi muito massacrada, por ser considerada uma empresa de produtos de baixa qualidade, mas ela evoluiu bastante, hoje ela é a fabricante da Vaio no Brasil, da Compaq também, ela evoluiu bastante, tanto que os notebooks dela são os de entrada aí, depois dela, que tem custo-benefício, depois dela Lenovo, aí pra quem já quer um pouquinho mais de marca. Eu gosto muito de Acer, tá? Asus também. Pessoal, tudo começou a ficar caro a partir de 2016, lá na crise da Dilma, quando ela tirou incentivos fiscais, tem até essa matéria aqui, pode ser que eu deixe o link na descrição, desculpa, no primeiro comentário, de uma sancionada medida provisória que eleva atributos de bebida e itens de informática, tá? Aí aqui vai falar um pouco de bebida, mas o que interessa pra gente são os itens de informática, aqui no final, que era um programa de inclusão digital que existia no Brasil, só que aí na crise da Dilma, começou a ter problemas tributários financeiros no país ali, antes do impeachment dela, o que aconteceu? Teve que começar a trazer receita e tirar incentivos fiscais. A partir daí os produtos começaram a aumentar. Aí você tem evolução das tecnologias, aumento do dólar, tudo isso mais caro. Mas, gente, o meu notebook, já mostrei lá no Hub, já uso ele às vezes como exemplo, é um Acer. E eu vou mostrar até aqui na Saraiva pra vocês, que ainda tem a foto dele aqui, ó, a falecida Saraiva. Um notebook bonito, vermelho, ele é grande, porque ele é 17 polegadas, na verdade 15.6, né? Mas ele é um pouquinho grande, mas, cara, um notebook muito legal. E olha o que ele vinha, gente, i5 de quinta geração, 4 GB de memória, PS8 era melhor, 1 TB de HD. E as conexões dele, galera, mostra pra vocês. Nessa lateral aqui, você tem um VGA, você tem uma rede, 10 barra 100, você tem USB 3.0, você tem HDMI, e você tem um combinado de IP3, áudio, vídeo ou os dois, desculpa, som, microfone ou os dois. Do outro lado, você tinha mais dois USB 2.0 e o leitor de CD. Um notebook bonito, fino, pouquinho grande, né? Mais fino. Caras, uma configuração que eu paguei em 2015, no final de 2015, R$ 1.560,00, R$ 1.560,00, antes da Dilma aumentar o preço das coisas. Aí, 2016, 2017, 2018, a gente já via que os notebooks estavam ficando mais caros. E agora, 2020, 2021, com a pandemia, e o dólar lá em cima, na casa dos R$ 5,00, tem o que fazer, né, meu amigo? Um notebook hoje, que você pagava R$ 1.560,00, hoje, você tá pagando, e dá positivo, marca que as pessoas gostam menos. Ó, o meu ainda é em 5, hein? Eles têm um i3 aqui, pra mostrar pra vocês. Ó. R$ 2.489,00, praticamente R$ 1.000,00 a mais, gente. E olha o que esse notebook vem. Não precisa ser tudo positivo, não. Se eu olhar outros aqui, você vai ver, ó. Ele ainda vem com o Tera, igual o meu. Esse aqui vem com 500GB, Windows 10. Vamos pegar Samsung aí, pra quem paga pau pra Samsung. Vamos ver o que ele vem de configuração. Ele é metalizado, bonito, ó. Tem um USB aqui na lateral. E cadê a outra lateral? Eu ia fazer com positivo, mas vou fazer com Samsung. Porque vai ter gente falando, é positivo, né? Ó, aí aqui ele tem a rede compacta. Isso aqui é quase um ultrabook, né? Um VGA, um USB 3.0 e um tipo C. Legal, oferece alguma coisinha a mais. Mas não oferece tão mais assim. Ó, um HDMI, um USB tipo C, um 3.0 e um 2.0. Cartão micro SD, DCIM e RJ45. O meu tinha mais. Esse aqui, pelo menos, tá mais atualizado. Mas, gente, 2.600 parcelado. 2.500 à vista, mil reais mais caro. Com processador dual-core, 4 GB e 500.0 e 5.0. A positiva aqui acaba oferecendo um processador um pouco melhor. Então, pra vocês verem, né? De onde as coisas começaram a ficar caras. Começaram, na época da Dilma, tirando os incentivos fiscais pra informática e foi aumentando com o dólar até chegar. E também com a atualização das tecnologias. Mas é isso aí. Tirem suas próprias conclusões. Apoiem esse canal. Valeu, até a próxima. Tirem suas próprias conclusões.